Do que nós vamos brincar? Ei, pequenino, do que a gente vai brincar? Hein, querido? Nós já corremos. Você já afogou seu peixinho. Já afogou seu ratinho. Agora a gente vai brincar do que? Ei, de pegar o gatinho. De pegar o gatinho. Abona. Abona, já sumiu. Vou correr atrás de você. Eu vou correr atrás de você. Eu vou te pegar. 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 Ei, escondeu. De você, pequenino. Não. Não vai se esconder. Tchau. Não. Fiapo. Não. Vamos pra lá. Isso não é brinquedo. Vamos. Opa. Precisa cair. Isso vai pra lá. Vamos ver o leãozinho. Coducho, leão. Sim. Vamos. Ai, leãozinho. Coducho. Coisa linda. Viu, mamãe? Estão todo mundo bem. Todo mundo bem. Está muito frio. Está. Aqui chove. Para. Chove. Para. Nós estamos muito bem. Viu? É isso. Esse irmãozinho. Brincando. Olha que delícia. Né? Então, vocês querem brincar do que? De nada. Deixa eu brincar com a bolinha. Já correram um atrás do outro. Eu já corri atrás dele. Já ganhei de corrida. Esconde, esconde. Né? Ele é um filho lindo. Bem fofo. Ele gosta quando eu estou lavando as vasilhas. E ele vai lá. E fazer companhia. Estou ligando a minha perna. Estou ligando a minha perna. Estou ligando a minha perna. Estou ligando a minha perna.